A terra das águas Onde tudo é superlativo A maior bacia hidrográfica do planeta O maior volume de água doce do mundo A água é mais que a essência da vida É casa Caminho Ponte do alimento Ponte do trabalho Em todos os cantos da Amazônia, no meio da floresta, às margens dos rios, brota uma planta nativa que sustenta um país inteiro. A mandioca é a raiz do Brasil. Não se pode falar de mandioca, na medida que você a conhece, sem uma certa dose de entusiasmo. Isso porque ela tem um papel fundamental na vida do brasileiro, desde o passado, mais longínquo, quando o colonizador europeu chegou, até os momentos atuais. Eu costumo dizer que nós estamos redescobrindo a mandioca 520 anos depois do descobrimento. Isso porque são tantas as formas de utilização que a mandioca apresenta que surpreendem, não só quem lida com a mandioca, mas surpreendem o mundo. Chega mesmo a ser considerada pela FAO, através, que é um órgão das Nações Unidas, da ONU, como o alimento do século XXI. No sul do Amazonas, o plantio que Dona Maria Purinan aprendeu com a mãe ensinou aos filhos e netos, compartilhando a sabedoria da sobrevivência. Nós não podemos viver sem ter o nosso pão na nossa mesa. A nossa farinha é importante. A fruta é muito importante. Mas nós temos que ter o nosso pão, a nossa farinha na nossa mesa. Porque da mandioca a gente come a farinha, como o beiju, como a tapioca, como vários, como o grolô, que é um escaldado na massa para comer com peixe assado. Tudo isso é importante na mesa do indígena. Sem falar nas frutas, porque as frutas, a gente sabe que as frutas estão ricas em vitamina. Nós plantamos a macaxeira, plantamos a minéva, e plantamos vários tipos de macaxeira. A macaxeira que muita gente tem para fora, chama mandioca. Aí ninguém sabe qual é a mandioca nem a macaxeira. Nós aqui já temos as qualidades. Tem a macaxeira pão, tem a macaxeira caboquinha, tem a manteiga, tem a macaxeira vara, tudo é o tipo de macaxeira. A iguaria que dava força e saúde aos indígenas foi parar na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, na época do descobrimento do Brasil. Existia na esquadra de Cabral o escrivão do descobrimento, o Pero Vaz de Caminha. E o Pero Vaz de Caminha, na primeira carta, que é o registro da agricultura brasileira, ele dizia o seguinte ao rei de Portugal. Eles não lavram nem criam. Aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que é acostumada seja ao viver dos homens. Ou seja, era tudo muito primitivo. Era índio, mata e bicho. E encontrou, então, os nativos, os índios, fortes, robustos, aí ele faz uma alusão aos nativos, que são tão rígidos, tão médios, médios é uma expressão portuguesa, da época, de pele ilustrosa, que não o somos com tanto trigo e legumes que comemos. E quando se referia ao alimento básico deles, dizia, eles não comem senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. O inhame a que ele se referia, ele fez uma ligação, uma analogia, porque os países de língua portuguesa, colonizados, Angola, Guiné-Bissau, alguns à época já colonizados, mandavam o inhame para Lisboa. Ele não conhecia a mandioca. Os ribeirinhos de Canutama, no Amazonas, plantam as manivas nas praias do Rio Purus, hoje, para segurar a farinha de amanhã. É uma planta que a gente planta, e ela dá batata, aí com seis meses a gente colhe, aí de casca ela, a gente serva no servador, aí faz a farinha para nós comer. E a natureza que ordena o serviço? A gente sempre começa o mês de dezembro, porque a gente quer entrar cedo para a castanha, porque quando a água sobe, a gente tem que fazer a roça, às vezes, quando a gente termina, já entra para o garapé. Já está dando água, a gente vai para os castanhais, colher a castanha. Se não for antes da cheia, a água leva tudo. Um ritual que se perpetua e alimenta as gerações. Eu vejo um legado matriarcal, e por isso eu sempre digo que a mandioca é a rainha da cozinha brasileira, porque ela é de essência feminina, maternal, agregadora. Os trabalhos de mandioca não são trabalhos solitários. São sempre feitos em comunidade, de modo geral, femininos. A mandioca carrega... A mandioca é mulher. A mandioca, pelos estudos, a literatura, o que se busca, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil como centro de origem e de expressão da mandioca. Daqui a mandioca foi para a África, para a Ásia, e é cultivada em cerca de 90 países no planeta. O Brasil produz quase 19 milhões de toneladas de mandioca por ano, segundo a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Hoje, o maior produtor mundial é a Nigéria, seguida por República do Congo, Indonésia, Malásia. Brasil é o quinto, mesmo tendo o alimento como parte de sua história. A primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. Veja você, o povo não votava, só votavam as pessoas que tinham posse, e a posse não era medida em moeda corrente. Era uma Constituição até elitista. Privilegiava o homem do campo. Então, para se votar na paróquia, tinha que ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para votar na província, há 250 alqueires. Para ser candidato a deputado, há 500 alqueires de farinha e para ser candidato a senador, mil alqueires de farinha de mandioca. Esse alqueire não é medida diária, é uma medida em litros. mata a fome em todas as refeições. Tapioca, que é da macaxeira que a gente faz. Vamos ter a macaxeira cozida, que ela já vem, a gente corta e já cozinha. mandioca. É mandioca, macaxeira, é aipim. Os nomes são muitos. As utilidades também para a raiz do Brasil. Mandioca, talvez, é a espinha dorsal da história brasileira. É um ingrediente que está em todas as mesas do Brasil, desde sempre. Nós acreditamos que o Brasil é um país que fala uma língua só. Isso não é a verdade. Mas o ponto comum a todas as mesas, cores, credos, pontos diversos do Brasil é um único ingrediente, que é a mandioca, que por si é deliciosa, que por si é utilíssima. e carrega a verdadeira essência do que é ser atemporal. Ela já estava aqui antes do período cabralino e ela está e estará aqui para sempre. Entre as terras amazônicas, sabe-se muito bem que mandioca é venenosa, macaxeira não. O que é que difere de uma da outra é o teor de um princípio tóxico que está presente na mandioca, que se chama-se ácido, vulgarmente ácido cianídrico. É um glicosídeo cianogênico que a gente no popular diz ácido cianídrico. Então, as variedades de mesas têm um teor relativamente baixo, não apresenta toxidez. Mas as bravas ou amagas, sim, essas daí são variedades que precisam ser detoxicadas. O que a ciência estuda agora, os povos da floresta exercitam no correr dos tempos. Os indígenas que habitam nosso território há milênios tiveram a sabedoria de domesticar a planta tóxica e saber como processá-la. No tempo dos meus avores, o ralo dele, o ralo era da pachuba, barrigudo, uma árvore, aquele que tem jutaí, que chama coração de leite, ele é bem carucudo, então também tem amolado. Então isso daí serve para ralar mandioca? Serve para ralar mandioca. Não tinha, era como ele vivia, ralar mandioca, então, para fazer o comeríde. O ofício artesanal exige tempo e jeito. A mandioca é colhida na roça, descascada por mãos ágeis, ralada, colocada de molho por sete dias. Assim, a substância tóxica fica na água. A goma que resta dá origem à farinha. A farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente e engrossa o que está ralo. Mas na pança é quem dá a substância. A raiz e suas histórias foram parar no livro organizado pelo chefe Alex Atala. 400 páginas de uma ode à planta. Ali estão eternizadas as lendas, os usos, os sabores da mandioca que brota preservando a floresta. Dentro da da cultura baniua, uma garota quando vai se casar recebe algumas pimentas da sua mãe e algumas manivas, que são a forma que eles chamam as estacas de mandioca para plantar. E as estacas que a mãe, a variedade que a mãe entrega à filha, ela vai plantar para o resto da sua vida e entregar para a sua filha ou suas filhas. E muitas vezes o que ela recebe talvez é a pior mandioca. É a mandioca que demora mais, é a mandioca mais dura, e a mandioca ela não vai abandonar aquilo nunca. E não é só porque é uma herança familiar, mas é sobretudo o manejo da biodiversidade em situ. É aquela mandioca menos preciosa aos nossos olhos que pode salvar toda a comunidade num período de seca ou num período de enchente ou nos períodos de fome. O manejo da biodiversidade tem que ser feito na natureza. Sem a mandioca nós conseguimos não, porque aqui nosso alimento é o peixe, né? A gente não consegue comer sem farinha, que nem o meu marido falou, né? Nós fomos para Porto Velho, passei muito mal porque nós estávamos na casa de uma pessoa que não comia farinha. Nós tínhamos a vergonha de pedir, era muito ruim. A mandioca não pode faltar. umas sete vezes a gente lavou essa goma. Tirar bem o excesso dela. De um lado a tapioca tradicional feita com a mandioca domesticada. Do outro uma feita com a batata silvestre da Amazônia. As duas plantas são muito venenosas. uma floresta pujante que ocupa metade do território nacional. brota sobre solo pobre. É a própria Amazônia e a interação entre suas espécies e suas águas que garantem a fertilidade da terra. Entre as tantas riquezas que só germinam aqui e em nenhum outro lugar do mundo, está também uma batata nativa que se espalha em meio à mata. essa aqui é a batata o nome dela científico é a casimirela ampla e está provavelmente a planta uma das mais importantes para os hermirimã. nativa da Amazônia assim como a mandioca sem semente nem cultivo nasce e cresce por vontade própria. A casimirela ampla virou o objeto de estudo e admiração do indigenista da FUNAI Daniel Kangussu. e aí os hermirimã cortam essa batata quando ela está muito grande eles cortam ela em pedaços para transportar para o acampamento aí ralam a batata espreme e aí espera decantar essa fécula eles têm cerâmicas os hermirimã e aí eles vão lavando essa goma e repetindo esse processamento algumas vezes até que a a coloração típica do veneno vermelhada do veneno saia e a goma fique adequada para fazer pães bolos mingau ela chega a pesar 200 quilos depois de andar pela mata e suar a camisa ele retira da terra uma batata de 25 quilos tão grande quanto venenosa essa aqui é uma batata uma uma pela importância que tem os caras e a macaxeira na região imaginei que isso poderia ser consumido de forma direta então teve uma ocasião que eu cortei os pedacinhos tentei fazer uma sopa ele é muito fibrosa ela não achei bacana porque ela não amoleceu eu tomei aquele caldo comi um pouquinho não aprovei mas com poucos segundos eu passei muito mal vomitei muito mas não teve mais problemas quando eu conto essa história para alguns amigos botânicos eles falam não, não é possível você tinha que ter morrido porque essa batata é mais menosa uns oito vezes mais do que mandioca então a possibilidade de intoxicação é muito grande mas aí deu tudo certo aí eu aprendi a lição com um terçado afiado e boas doses de paciência dona Maria corta a batata em pedaços menores olha isso na mistura com a água o liquidificador faz o trabalho a massa vai para a bacia decantar no líquido avermelhado que fica em cima está o veneno da batata depois a mistura é coada segura o líquido que sobra vai descansar por alguns dias nem a fibra da casimira ela vai colir é, isso aí dá um adubo muito bom olha durante uma semana a água vai sendo trocada para remover a substância tóxica umas sete vezes a gente lavou essa goma tirar bem o excesso dela para poder ela ficar nessa assim agora está pronta para comer? está pronta para comer hora de peneirar dona Maria acrescenta um pouco da castanha do Pará fresca e leva ao fogo de um lado a tapioca tradicional feita com a mandioca domesticada do outro uma feita com a batata silvestre da Amazônia as duas plantas são muito venenosas mas as técnicas de processamento ancestrais desenvolvidas inclusive pelos indígenas extraem o veneno dá para comer com segurança e quando temperada com uma pitada de castanha e tucumã ganha muito mais sabor acho que vocês vão querer provar os sabores da Amazônia mexe um pouco o viver na Amazônia se cultiva e se renova aqui fica clara uma amostra da história da ocupação da Amazônia ali atrás a floresta o mandiocal plantado pelos agricultores que é a base da alimentação por aqui e a batata historicamente consumida pelos indígenas que nasceu foi arrancada e rebrotou uma prova do quanto ela é resistente nas terras protegidas pela população tradicional gente e floresta são uma coisa só a floresta é como nosso pai nossa mãe então ali a gente vive dia a dia então nós sabemos que nós precisa aquele território nosso que vai precisar para o nosso neto para o nosso filho é para eles cuidar ali então por isso que nós estamos assim lutando porque que invasão pare de estar mexendo no nosso território nós arriscamos a nossa própria vida para poder proteger o nosso território ainda menos a gente foi ameaçado então a gente fica ameaçado mas a gente cria coragem para poder ir a gente proteger a nossa natureza e as ameaças vêm de todos os lados essas imagens foram gravadas pelos próprios indígenas da etnia Urueuauau em Rondônia eu não conheço nada aqui dentro primeiro calma aí o senhor sabe o que aqui é uma terra indígena a equipe de fiscalização da terra indígena localiza um invasor a gente está usando arco e flecha por causa aqui é nosso trabalho e nós estamos monitorando com ele armas e munições a gente se sente muito triste muito revoltado porque aquilo é nosso e a gente está preservando para as futuras crianças da nova geração pode vir netos filhos para eles poderem também ver e crescer e ver o quanto foi cuidado pelos aciões o território Urueuauau fica a 350 quilômetros de Porto Velho é lar de florestas nascentes e nove povos alguns deles isolados só em setembro do ano passado o desmatamento dentro da reserva teve alta de 583% de acordo com dados do Instituto Socioambiental nós sofremos muito nós sofremos muito de invasão de glireiros assim a gente pensa que é para proteger o nosso território ainda mais a gente sofre muita ameaça em 2021 a Amazônia Legal teve o maior desmatamento em 14 anos a medição do Instituto Imazon indica que a floresta perdeu uma área de mata nativa equivalente a metade do território de Sergipe para manter as árvores de pé agora a ajuda vem do céu vai para cima para baixo para baixo para baixo para baixo para baixo para baixo parou drones são usados pelos indígenas para monitorar as matas o treinamento é feito em parceria com as ONGs WWF e a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé ligou a gravação então para mim é importante porque a gente pode ver a terra ver como que está o desmatamento e ver onde o pessoal está invadindo agora mais seguro com drone mais fácil porque para a gente estar trabalhando continuando o trabalho para não ter risco de nossa vida facilita muito o nosso trabalho a gente vai no local lá a gente tira fotográfico a gente faz relatório e manda para o Ministério Público Federal e para o próprio Afunai também sabe que existe gente lá um olho no drone sabe de novo um olho no céu para garantir a sobrevivência da floresta e os benefícios que ela traz para dentro e para fora da terra indígena aqui em Rondônia a gente ainda tem a sorte muito por conta do trabalho que esses povos indígenas vêm fazendo e cuidando cuidar das suas terras como por exemplo o Zuruéuauau onde nascem o Rio Cautário o Rio Jamari o Rio Candeias que são rios importantes para vários municípios aqui de Rondônia onde eles conseguem cuidar da nascente desses rios e aí quem está aqui fora somos nós a gente consegue beber água a gente consegue tomar banho ainda a gente consegue ter lazer consegue tirar sustento desses rios e a gente não paga nada para esses povos indígenas na verdade a gente devolve com discriminação com preconceito e com morte porque eles estão morrendo eles estão sendo mortos por conta dessa proteção que eles estão fazendo dessa nascente então é uma conta que ela não é justa se você pensar que a descoberta para uma série de doenças para a humanidade pode estar dentro dessas florestas isso é mais do que um motivo para protegê-las tem que ser uma luta da humanidade tem que ser uma luta humanitária da humanidade a humanidade tem que olhar para os povos indígenas para os quilombolas para os extrativistas e pensar olha vou proteger essas áreas porque protegendo eu estou protegendo o clima e eu estou protegendo o planeta para todos para todos pela gente da Amazônia pelas árvores da Amazônia cada rio cada ave urgente é ouvir o apelo da floresta antes que vire lamento antes que seu canto entre em extinção vai o apelo da floresta e o apelo da filma é o apelo da floresta Tchau, tchau.